Nesse vídeo eu vou demonstrar como fazer a instalação do aplicativo Coleta no sistema Android. Inicialmente você vai abrir o navegador Chrome, vai inserir a URL coleta.inseries.com.br Assim que carregar, no canto inferior esquerdo você vai ter a opção Instalar. Você vai clicar em Instalar novamente. Você pode acompanhar a instalação pela barra de notificação do seu aparelho. Após terminar a instalação, você pode acessar o aplicativo. Feito o acesso ao aplicativo, você vai logar com um usuário de perfil amostrador. Pronto. Instalei e fiz o login no aplicativo. E aí E aí E aí E aí